Atenção, foi dada a partida para o último pare do programa. Lá por fora, Zefirelli tomou a ponta, livrou um, dois, três copos de vantagem, avançando por dentro o abalo sísmico, vai tentando e vai tomando a segunda colocação, vai ser atacado lá por fora pelo desejado Ayles. Desejado Ayles passou para segundo, abalo sísmico sobrou para terceiro, Velvet Sucks corre em quarto, Olympic Pantanal corre em quinto, assim entram pela grande curva e Zefirelli de pé embaixo. Mantém seis, sete, oito, nove copos de vantagem, desejado Ayles corre em segundo, em terceiro abalo sísmico, assim vão se aproximando da reta final, e disparadão na frente Zefirelli. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Zefirelli virou na frente, mantém três e quatro e cinco copos de vantagem, uma excelente passagem para o Olympic Pantanal, que avança lá por dentro, vai tentando a segunda colocação, vão cruzando a seta dos quatro centros, metros finais, e lá por dentro Zefirelli, diferença menor, mantém dois copos de vantagem, Olympic Pantanal passou para a segunda, cai por fora desejado Ayles, corre em terceiro, vão cruzando a seta dos cento e cinquenta metros finais, avança o Olympic Pantanal, dominou, livrou cabeça apenas de vantagem, desejado Ayles, passou para a segunda, investe por fora, vem tentar a primeira colocação, estão emparelhados, cabeça com cabeça, lá por dentro Olympic Pantanal, tem cabeça, cruza a faixa final, primeiro Olympic Pantanal, segundo desejado Ayles, depois, abalo sísmico e os demais, vamos aguardar o pra cá. Vitória para o Olympic Pantanal.